Tu que deixastes a casa do Senhor Para viver lá no mundo a tua vida Só encontrás de grandes lutas e de sabores Vivi chorando com a tua alma ferida Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte para o lar Você que antes na casa de Deus cantava Voz insondável tua alma sentia E muitas vezes de joelhos balbuciavas De ser fiel a Deus tu prometias Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte para o lar Você fez tal qual o filho pródigo Abandonaste teus irmãos e teu Senhor E hoje vives pelo mundo a sofrer Sem abrigo, sem paz e sem amor Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte, volte para o lar Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte para o lar 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 Cuidado meu querido irmão Nas mínimas coisas que vem do pecado Teve virar o Senhor Que você precisa estar preparado Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Por causa de mínimas coisas A tua veste pode estar manchada Talvez uma mínima coisa Está impedindo a tua chamada Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Por causa de mínima coisa Você perdeu o primeiro amor Por isso vive sem calma E a tua alma soluça de dor Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Precisa tornar-se igual uma criança Sei de uma terra de excelso esplendor Cuja praia brilha de luz e eterno amor Saudades tenho do meu eterno lar Onde breve ele está Ó meu lar eterno A ti anel aqui Pai de os aos miliares Espera-me a mim Muitas vezes ouço No meu coração O hino de bem-vindo é então Sou um peregrino Que anda para o lar Com o meu salvador Com o meu salvador É que eu vou descansar Quando as lutas vêm Me trazendo escuridão A mim protege sua mão Ó meu lar eterno Ó meu lar eterno A ti anel aqui Pai de os aos miliares Espera-me a mim Muitas vezes ouço No meu coração É o hino de bem-vindo é então O furor do mar Eu ali vou esquecer E na praia linda E na praia linda Coroa receber Lá Jesus me espera Se na terra eternal Onde não tem dor Nem mar Ó meu lar eterno A ti anel aqui Anjos aos miliares Espera-me a mim Muitas vezes ouço No meu coração O hino de bem-vindo é então Quem não canta O Senhor não pode ir Estou cantando Porque eu quero subir Quem não ora O Senhor não pode ir Vivo orando Porque eu quero subir Eu quero ir 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 Com Jesus quero subir Quem fala mal Quem fala mal do seu irmão Não pode ir Quem fala mal do seu irmão 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 Quem fala mal do seu pastor Quem fala mal do seu irmão Quem fala mal do seu irmão Quem fala mal do seu irmão Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero subir Quem não ama seu irmão não pode ir Como o meu, porque eu quero subir Quem não é salvo, nem Jesus não pode ir Eu sou o salvo e por isso eu vou subir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero subir 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 Eu quero ir, com Jesus quero ir, com Jesus quero ir Eu vivia, no mundo sem esperança A tristeza e sofrer não tinha fim Mas ouvi a mensagem de confiança Que chama todos, dizendo ouvinte a mim Cri sou salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar o dia Levar os salvos para o reino de amor Jesus fez minha paz com Deus Me deu graça e a reconciliação Me mostrou o caminho para o céu E transformou o meu pobre coração Cri sou salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar o dia Levar os salvos para o reino de amor Aprendi com Jesus a humildade A ter fé, também arrependimento Hoje vivo anunciando a verdade Que Cristo salva e termina o sofrimento Cri sou salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar o dia Levar os salvos para o reino de amor Levar os salvos para o reino de amor Bíblia bendita e santa Sem ti não poderia viver neste mundo De mal se corrompendo Me sinto insuficiente Carregado de fraqueza Mas na tua palavra Estou me fortalecendo Posso crer em ti, Bíblia querida Que tu és a palavra De nosso eterno Deus Agora sei E todos os meus pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Caminhos tortuosos No mundo eu trilhava Errantes sem consolo A sorte renegava Um dia alguém falou De ti, Bíblia querida Agora tenho luz Agora tenho vida Posso crer Em ti, Bíblia querida Que tu és Que tu és a palavra De nosso eterno Deus Agora sei E todos os meus pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Jesus me perdoou Não sei por quantas vezes Já fostes combatida Não sofrestes revés Cada vez é mais querida Quanto mais te criticam Quanto mais zombam de ti Cada vez mais eu te amo Bíblia querida Tu és tudo para mim Posso crer Em ti, Bíblia querida Que tu és a palavra De nosso eterno Deus De nosso eterno Deus Ó Deus Muito triste nesta hora Eu te conto minha história Sei que tu me quer ouvir Senhor, a minha alma muito chora O consolo e a vitória Vem agora te pedir Ó Deus, dá-me forças pra vencer Pra que eu possa acabecer Triunfante como alguém Senhor, estou quase a perecer E somente o teu poder Me fará feliz também Coragem, dá-me agora, Salvador Tua graça e teu amor Pra que eu seja vitorioso Confiando que tu ouve um pecador Vou seguindo a ti, Senhor Até chegar em teu repouso Ó Deus, dá-me forças pra vencer Pra que eu possa também ser Triunfante como alguém Senhor, estou quase a perecer E somente o teu poder Me fará feliz também O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E nada me faltará No caminho da justiça Com amor me guiará Não me faltará alimento E as águas me guiará E as águas me guiará Se entrar no vale da morte Ele me consolará Amigo que estás ouvindo Aceita hoje ao Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Não me faltará vitória O inimigo vencerei O Senhor anda comigo Mal nenhum eu temerei Não me faltará bondade O Seu amor me encherá Sua eterna misericórdia Sempre me protegerá Amigo que estás ouvindo Aceita hoje ao Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Amigo que estás ouvindo Não me faltará alquinha Na cidade eternal Onde há santa alegria E a ausência do mal Não me faltará alquinha Não me faltará a fé Nesta vida terreal Até eu falar na glória No abrisco celestial Amigo que estás ouvindo Aceita hoje ao Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Onde Jesus é o pastor Quem me olha com carinho É só Jesus Quem não me deixa sozinho É só Jesus Quem me guia no caminho É só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Quem perdoou os meus pecados Foi só Jesus Quem tem sempre me guiado É só Jesus Quem está sempre ao meu lado É só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Quem chorou naquela hora Foi só Jesus Foi só Jesus Chamou Lázaro pra fora Foi só Jesus Quem mostrou de Deus a glória Foi só Jesus Só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Quem multiplicou o pão, foi só Jesus Alimentou a multidão, foi só Jesus Quem alegra o coração, é só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Quem nos deu a salvação, foi só Jesus Quem nos guia pela mão, é só Jesus Tirou Pedro da prisão, foi só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Nação contra nação Reino contra reino, é a confirmação E a Bíblia está trazendo, em tudo o que acontece Eu já posso sentir, no dia está perto E tu está pra vir Jesus, Jesus, podes vir agora Jesus, Jesus, meu coração implora Jesus, Jesus, minha alma muito almeja Oh, vem Jesus, Jesus, para buscar a tua igreja Jesus, Jesus, meu coração Quando João estava preso lá na ilha Mostraste a ele, sinais e maravilhas No tempo do fim Já estamos vivendo Já estamos vivendo O que mostraste a João Está acontecendo Jesus, Jesus, podes vir agora Jesus, Jesus, meu coração implora Jesus, Jesus, minha alma muito almeja Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja Quando João estava preso lá na ilha Mostraste a ele, sinais e maravilhas No tempo do fim Já estamos vivendo O que mostraste a João Está acontecendo Jesus, Jesus, podes vir agora Jesus, Jesus, meu coração implora Jesus, Jesus, minha alma muito almeja Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja 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 Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja